A Béca não tá aguentando, botou muito Gente, isso aqui é minha amiga linda É cara Na sua igreja tem um podcast de burro do culto? Não, aqui tem Meu marido batendo mosca Só porque ele deu o garfim a nova ontem lá na igreja Não queria falar nada, mas olha só Obrigado, Nayara Igreja andando E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Um parênteses aqui do nada Aqui nessa época do ano tem muita mosca, Deus me lido Enfim, e aí ele foi ministrar E eu fiquei, dormi, acordei quase agora Dormi era quatro e pouca da tarde, quase A gente chegou do almoço Nós almoçamos na rua, como eu disse pra vocês Viemos pra casa, eu fiquei um pouco deitada, dormi Acordei quase agora, tô comendo aqui um biscoito de maisena Com requeijão, que eu amo E começando a editar esse vídeo pra vocês Vim aqui me despedir, esse foi meu final de semana No final da semana que vem Tem mais, eu tenho outra agenda E aí, eu conseguindo, eu mostro tudo pra vocês Espero que vocês tenham gostado dessas minhas Programações no final de semana Essa é a minha vida, essa correria aí A grande parte do tempo No final de semana, principalmente eu estou na igreja Glória a Deus por isso, não Não reclamo, essa é a minha vida Foi pra isso que Deus me chamou E eu amo fazer isso, principalmente Porque é pro Senhor, né? Enfim Eu me despedi e lembrar você que não é inscrito no canal Se inscrever aí, curtir o vídeo Se você tá curtindo, você que já é inscrito E tá aqui comigo, sempre me dando essa moral Muito obrigada Deus te abençoe Como eu disse, curte o vídeo, compartilha Deixe um comentário aqui Pra dar engajamento pro YouTube Entregar mais meus vídeos Muito obrigada você que ficou comigo aqui até o final E você que caiu de paraquedas Se inscreve, por favor É de graça O YouTube não vai te cobrar nada Nem eu É isso, galera Eu espero vocês no próximo vídeo Muito obrigada Deus te abençoe Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau